Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês perfumes que eu não acho que vocês devam comprar no escuro Na verdade, quem me acompanha já sabe a minha opinião Eu não aconselho que vocês comprem perfume nenhum no escuro, gente, nenhum Mas, né, como eu também já comprei muito no escuro, não posso falar Nossa, parem de comprar no escuro, porque eu já comprei muito no escuro também Mas, tem alguns perfumes que eu acho que a chance de vocês não gostarem é muito grande Então eu não aconselho que vocês comprem no escuro Tem como vocês comprarem decante, né, na marca decante, por exemplo Que é parceira aqui do canal, ela vende decante Vale muito mais a pena, o que vocês acham que vale mais a pena? Comprar um decante, às vezes não gostar do perfume, né, ou comprar o perfume de 400, 500 reais e aí não gostar E aí na hora de trocar, nem sempre tem gente oferecendo perfume com o mesmo valor do seu Às vezes vocês não conseguem vender pelo mesmo valor que vocês compraram Mesmo que só tenha testado Porque a pessoa prefere comprar na loja, lacrado, obviamente E aí vocês já tem que diminuir o valor, né E aí vocês acabam perdendo dinheiro Então na minha opinião, vocês não devem comprar no escuro Comprem decante, vão na loja, experimentem na loja Na Renner, Riachuelo, Lider, né, que são essas lojas mais populares Que tem agora os testers pra vocês sentirem Ou, gente, comprem os decantes Já tô indicando um lugar legal pra vocês comprarem decante Lugar confiável, que é decante de perfume importado Que é na MAC Decante Todas as informações ficam logo aqui abaixo do vídeo Tem uns perfumes que eu acho que a chance de vocês não gostarem é grande Então eu resolvi mostrar aqui pra vocês Pra vocês, assim Se vocês forem comprar no escuro Lembrem desse vídeo Pensem assim, olha A Luma falou pra não comprar isso no escuro Acho melhor experimentar antes Então, gente, o primeiro de todos É um bem recente que chegou pra mim da Natura Que é o Essencial Wood Esse aqui é o feminino É... Eu achei ele gostoso? Achei ele gostoso Porém Ele é muito amadeirado Muito amadeirado Então Eu acho que tem mais chance dos homens gostarem desse perfume Do que as mulheres Se você gosta de perfume doce, por exemplo Não acho que você vai gostar de primeira Tanto que eu, quando senti Não gostei Eu pensei Não vou conseguir usar esse perfume E aí uma amiga minha, Paula Ficou falando Ah, usei Meu namorado elogiou Ah, porque eu usei E aí eu senti isso Eu sei, eu tô com vontade de usar hoje de novo E aí acabou me deixando com vontade de usar, sabe E aí eu usei E eu senti uma coisinha nele Que me lembra muito Mel Eu acho que ele tem um fundo mais doce, sabe Eu acho que por isso me agradou Porque ele é amadeirado Mas ele tem uma coisinha doce Que é o que ganha meu coração E aí eu gostei Porque ele foge muito do que eu tenho aqui, né O meu armário é quase todo de coisas doces Ou coisas de princesa e tal E esse aqui já é bem mais mulherão, sabe É um perfumão muito marcante Chama muita atenção Com projeção alta Então é um perfumão mesmo Não acredito que vai agradar a todos Não vai Ele não é o tipo de perfume Que veio pra agradar Que a Natura fez pra todo mundo gostar Adolescente Jovem Pessoa mais velha Pessoa que gosta dos doces Pessoas que gostam do amadeirado Pessoas que gostam dos frutais Homens, mulheres Não Não é um perfume que veio pra agradar a todos Como perfumes de celebridade Que na maioria das vezes Já tem aquele cheirinho assim Que agrada a todo mundo Ninguém odeia os perfumes de celebridades A maioria deles vieram pra agradar a todos E na maioria das vezes eles conseguem, né Agradar a todos Esse da Natura não veio pra agradar a todo mundo Não mesmo É um perfume mega marcante Perfume que você pode comprar E de imediato você falar Odiei E encostar Porque eu senti Assim que eu senti Eu pensei Vou conseguir usar não Deixei guardado Se não fosse a Paula Me falando toda hora Que tava usando Que o namorado gostou Que deu só uma borrifada Projetou o dia todo E blá 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 Talvez a gente não tivesse despertado interesse E eu talvez não tivesse usado Tivesse usado outros Porque eu tenho muitos outros Mas não Como ela falou Acabou me despertando A sua vontade E aí eu fiquei usando E gostei Até porque eu senti um mel nele Que deve ser a junção De algumas notas Que dá essa coisa De cheirinho de mel no final Como eu não entendo muito de nota Eu entendo de usar o perfume E sentir Falar pra vocês a sensação Que eu tive Os elogios Ou críticas que eu recebi Enfim Então eu não sei o que faz Ter nesse perfume aqui Esse cheirinho de mel Mas ele tem uma coisinha doce Que me lembra mel Que me agrada bastante Só que Não compra no escuro não Experimenta Natura por sinal Sempre tem aquelas amastrinhas Então pede a sua revendedora Uma amastrinha Pra depois comprar Porque se você comprar no escuro Você pode não gostar Tá? É um perfume Que não veio pra agradar Todo mundo não Então se você não gostar Não pense assim Nossa eu tinha que ter gostado Porque a Luma gostou Porque todo mundo gostou Não Ele não veio pra agradar Todo mundo não Então se você não gostar Não tem problema Mas não compra no escuro Pra não perder seu dinheiro Outro perfume que eu já falei aqui Que eu acho que vocês não devem Comprar no escuro De forma alguma É o Hypnose Da Lancome Gente esse aqui Eu comprei na Cris Do SOS Perfumes Importados Léo e Cris Ele é de 75ml E ele é eau de parfum É um perfume Que não agrada de imediato Choveu comentário aqui No meu canal Falando que realmente Tentaram usar esse perfume E não gostaram Muita gente comprou Não gostou Muita gente comprou Deu primeira Segunda Terceira chance Não gostou Eu ainda falo Que você deve Você que deu 3 chances 4 Deve insistir Teve uma escrita minha Que falou Luma não gostei Quero te dar o perfume Eu falei Não Tenta mais uma vez Deixa ele lá no cantinho Quando Fizer mais frio Você usa de novo Vai usando aos pouquinhos Ela não Mas eu não gostei Eu quero te dar Não Calma Mas é porque gente Eu acho que é um perfume Que aos pouquinhos Ele vai te conquistando Sabe Não é um perfume Que é amor A primeira vista Sabe Você vai sendo conquistado Aos poucos Por ele Mas eu sei Que quando a gente Compra perfume Quem não tem tanto perfume Sim Não recebe Perfume de lojas E tal Poxa A pessoa juntou Aquele dinheirinho E a pessoa vai lá Compre aquele perfume Às vezes para ir Para ir em um momento Especial Em um jantar No casamento De alguém Ou no casamento Dela mesma E aí compra o perfume E não gosta Imagina Não dá tempo De ela ficar esperando O perfume Ela se adaptar Ao perfume Não dá tempo Ela queria já gostar De imediato Para usar Na festa Que é no final de semana E aí o perfume Ela não gosta Então gente Não façam isso Experimentem antes Eu acho uma delícia Agora uma delícia Preciso falar para vocês Da fixação Desse perfume Da projeção Muita gente me falou Que o da Renaudé Fixava e projetava Mais do que o importado Olha Sendo bem sincera Não deixou a desejar não O importado O da Renaudé Vale a pena Porque é mais barato Obviamente Mas não deixou a desejar não Eu passei esse perfume Enfim Veio um carinha aqui em casa Instalar a internet Que eu troquei de internet E aí eu tomei um banho rápido E passei o perfume Porque eu Já estava quase na hora Do carinha chegar Eu tinha acabado de acordar Enfim Correndo E gente Eu dei poucas borrifadas Sabe Quando eu fui lá fora Minha mãe já falou assim Que cheiro é esse Ou seja Eu já estava Tipo mega projetando Sentei no sofá Fiquei esperando o cara lá Instalar as paradas lá Enfim Gente Eu acho que isso já passou Uma semana Uma semana Eu sento no sofá E eu sinto hipnose Aí eu sempre penso assim Ué Não passei hipnose Ah tá Foi porque eu sentei no sofá Como eu apliquei no cabelo também O meu cabelo estava molhado Porque eu tinha acabado de sair do banho Eu acho que o cabelo molhado Com umas borrifadas de hipnose Encostou no sofá E o cheiro ficou no sofá Eu sentei no sofá Umas duas vezes E senti o cheiro do hipnose Eu pensei Caramba Grudou no sofá Preciso contar isso Para o pessoal lá do canal Ok, passou Minha mãe assim como eu Adora mudar os móveis de lugar Aí ela mudou a poltrona de lugar Botou Uma pro A menor lá pro outro lado E a maior pro lado de cá Aí eu fui Sentei do outro lado Né Lá na sala Aí eu senti hipnose Eu falei Cara, impossível Porque Eu sentei na outra poltrona Não foi nessa Então da onde que tá vindo Esse cheiro de hipnose Aí eu lembrei Que ela trocou a poltrona de lugar Eu realmente tinha sentado na outra Que tava do outro lado Só que ela passou a outra Pro outro lado Então eu tava sentada Na mesma poltrona Que o cheiro tava lá Então tipo Gente, fixou muito Eu encostei na poltrona E ficou na poltrona É o tipo de perfume Que gruda nas coisas Sabe? Mesmo sem você querer Mesmo sem você tomar banho do perfume Porque olha aqui Não usei muito do perfume não Não dei Não tomei banho de perfume Nem ia sair Dei só umas borrifadinhas Pra ficar cheirosinha e tal Mas tipo Num super Passei perfume Igual passo 10, 20 borrifadas Quando eu vou sair Não Mas que eu passei Mais 3 ou 4 E fixou pra caramba Ainda grudou nas coisas Onde eu encostei Então cara A projeção é muito boa mesmo Eu amei Mas não compre no escuro Gente, não compre no escuro Não é porque a projeção é boa Fixa bem Você precisa gostar de cheirinho Então não compra Não gaste seu dinheiro Pra depois você não gostar Muita gente falando Que não gosta do cheiro Então não compra no escuro Compre o decante Lá na maca O decante tem o decante do hipnose Então é mais fácil Do que você gastar Comprando perfume Depois você não gosta Mas não consegue trocar Ou então acaba perdendo Nessa troca Pega um perfume que vale menos Só pra poder se desfazer De um cheirinho Que você não gostou Então não compra no escuro não Evita isso Evita esse transtorno Mas pra quem gosta dele Gente Vale a pena Outro perfume que eu não aconselho Que vocês comprem no escuro É o Black Opium Esse perfume Eu Eu Tô com ele aqui Faz pouco tempo Ele também veio da Cris Do SOS Perfumes importados Léo e Cris Que eu deixo no box De informações Pra quem quiser comprar Esse perfume aqui Gente Ele é mega forte Pra mim ele é uma bomba É um perfume de mulherão Um perfume que chama muita atenção É um perfume muito doce Tem um toquezinho de café Nesse perfume Assim Eu não gosto muito De cheiro de café em mim não Eu gosto de cheiro de café No ambiente Quando a pessoa tá preparando café Eu amo Mas eu não bebo café E eu não gosto de cheiro de café em mim Só que a notinha de café Que tem nesse perfume Não é uma nota de café Tão evidente Tipo do Tressor lá no I Que eu senti Uma nota bem evidente Não Nesse perfume aqui Eu sinto de um jeito Que parece que dá uma equilibrada Assim no doce dele Sabe Que deixa o perfume mais adulto Mais mulherão Mesmo sendo doce e melado Só que é uma bomba Teve muita gente aqui falando também Que comprou E não conseguiu se adaptar Então não é um perfume barato Não é Então não comprem no escuro Compra decante Vai na loja Sente na loja Mesmo que você não vá comprar na loja Você chega lá e fala Ah, eu tô procurando um perfume Que eu vou comprar pra mim de aniversário Mas antes eu quero experimentar Experimenta Tá bom, obrigada Semana que vem eu volto E pronto Compre em outro lugar Compre na Cris Compre pela internet Onde você achar mais barato Mas vai lá na loja Experimentar, gente Porque esse negócio De comprar perfume No escuro Ainda mais perfume importado Que é caro pra caramba Não faz isso não Não faz isso Experimenta antes Esse é o tipo de perfume Que é uma bomba É um perfume Que chama atenção Muita gente ama Aham Mas muita gente odeia também Muita gente sentiu dor de cabeça Muita gente não conseguiu usar Então procura um decantezinho Pra comprar Experimenta de alguém que tenha Ou vai na loja experimentar Mas não compra no escuro Porque é um perfumão mesmo É um perfumão E se você for uma pessoa Que gosta mais de perfumes Mais delicadinhos e tal Talvez você não goste Até você que gosta De perfume gourmand Pode ser que você não goste Porque não é um gourmand gourmand Tipo cheiro de sobremesa É um cheiro de mulherão mesmo Sabe Acho bem feminino Acho que não dá pra homem usar Mas se você é homem E quer usar Pode usar Tudo bem Nada contra Mas enfim Experimenta antes Tá Não compra no escuro não Não é um perfume barato Não compra no escuro Esse aqui gente Silverlight Galactica Ele é da Lin Yang E ele é eau de parfum Ele não é tão caro Né Porém Ele tem um cheirinho doente Ele tem um cheirinho do alien O alien Eu já tive aqui Já mostrei pra vocês várias vezes Porém eu desapeguei dele Porque ele me dava Muita dor de cabeça Esse aqui É um inspirado no alien Muita gente falou Ah é um alien mais diluído Na minha opinião É um alien no ponto certo Porque o alien É forte pra caramba Então acho que esse aqui É um alien no ponto certo Sabe Não é que ele seja água Ele não é água de chuchu Gente Pelo amor Não é mesmo Mas É um perfume também Que é tipo Forte Sabe É um perfume É um floral adocicado Que não é todo mundo que gosta Não é mesmo A maioria dos homens amam Eu recebia muito elogio Tanto com esse aqui Quanto com o próprio alien Porém O alien O alien me dava muita dor de cabeça E gente Podia receber elogio Do Sidney Magal Que eu sou mega fã Que eu não ia usar Aquele perfume mesmo Não tinha como Porque me dava muita dor de cabeça Passava muito mal Eu acho que de todos os perfumes Que eu já conheci na vida O alien Era o que mais projetava Sabe Eu passava Às 5 horas da manhã Chegava em casa Às 9 horas da noite Minha mãe achava Que eu tinha acabado De passar o perfume De tanto que ele tava projetando Então o alien É super forte É caro Pra caramba Mas é forte a cabeça Só que não me adaptei a ele E esse aqui Tem o mesmo cheirinho Do alien Mesmo cheirinho Porém Ele é um pouquinho Mais fraco Mas não achem Que ele é água de chuchu Porque ele não é água de chuchu Tá Ele é também Forte pra caramba E ele tem o mesmo cheirinho Do alien Então não compra no escuro Também não Porque você tem chance De não gostar Ah mas todo mundo gosta Todo mundo fala bem Todo mundo ama Todo mundo fala Que recebe elogio Mas Você não é todo mundo né Vai que você não gosta E joga seu dinheiro fora Vai na loja Experimenta Eu tô usando esse aqui Pra falar Porque o alien Não tá mais comigo Porque eu desapeguei O alien eu comprei no escuro Tá Enfim Eu tô dando conselho pra vocês Mas eu fiz a coisa errada Eu comprei no escuro Enfim Eu tô usando Esse aqui como referência Mas esse é mais baratinho Mas gente Perder dinheiro não é bom né Quem é que gosta de perder dinheiro Até quando a gente acha Que tem dois reais no bolso E vê que perdeu Não gosta Então independente do preço Mesmo que ele seja Cinquenta reais Também é dinheiro Cinquenta reais É pra você comprar outra coisa Ou inteirar Pra comprar um outro perfume Enfim Não compra no escuro não Porque Você também tem chance De não gostar Tá Não só ele Mas todos os outros Inspirados no alien Ou o próprio alien Não comprem no escuro Experimenta antes Gente Vocês tem a chance De comprar decante Sai mais barato Vocês tem a chance De experimentar em loja Então não compra no escuro não Porque De verdade Você pode acertar Pode ficar mega surpresa Com o cheiro E feliz Mas você também pode não gostar E É muito ruim Quando a gente não gosta De um perfume E fica naquela saga Naquela luta Pra trocar Pra vender E não consegue nunca vender Pelo preço que você pagou E você mesmo vendendo Se sente Na desvantagem É muito ruim Vou te separar mais um Ah sim E por último Um que muita gente fala Que é o Faroei da Avon Esse aqui gente Não comprem no escuro mesmo É um perfume Que muita gente odeia Muita gente odeia A minha mãe É uma delas É muito forte Muito forte É um perfume É um perfume Que me lembra Um cheiro assim De sabonete Doce E alguma coisa nele Me dá uma água na boca Bem gostosa Mas é um perfume Muito, muito, muito forte Que quem não gosta Tipo Não é que não gosta Tipo Ah não gosto muito Não A pessoa odeia mesmo A pessoa não quer sentir De jeito nenhum Então Esse aqui Nem tem porque você Comprar no escuro Vai lá Passa o pulso Lá na revistinha da Avon Né Pra você sentir Ou pede Uma amostrinha Pra revendedora Mas não compra no escuro Esse perfume aqui Não tá tão barato assim Agora na Avon A Avon tá aumentando os preços Então não jogue Seu dinheiro fora Comprando perfume Que depois você não vai gostar Esse perfume aqui A chance de você Não conseguir trocar Também é muito grande Porque muita gente Não gosta De verdade É um perfume Que você tem que saber usar Você tem que saber o dia Certinho que você vai usar Se o clima tá bom É muito melhor em dias frios Muito melhor não O ideal é Que você usa nos dias frios O ideal é que você use a noite Né O ideal é que você passe Muito pouquinho Né Como eu falo pra vocês Toma banho Deixa o corpo emolhado Dá uma borrifada Espalha no corpo todo Depois se seca E aí vai ficar Aquele rastro Do cheiro em você E aí sim Na minha opinião É quando ele fica gostosinho Porque quando ele fica forte O que vai ter de gente Torcendo o nariz Pra você Então assim É um perfume Que você tem que saber usar Tá E não é um perfume Que te agrada de imediato Então é um perfume Que você vai se adaptando A ele Né Ele vai te conquistando Aos pouquinhos Não compra no escuro Não Pra você não perder O seu dinheiro Então isso aqui É Eu acho que É o que eu menos aconselho Que você compra no escuro Eu acho que é esse aqui Porque é o que realmente Muita gente detesta Eu gosto demais Jamais desapegaria Já contei minha história Com ele pra vocês Várias vezes aqui Mas Não compra no escuro não Tenta conhecer antes de comprar Tá bom Então é isso gente Eu não aconselho que vocês Comprem nenhum perfume no escuro Nenhum Mas como eu sei Que vocês gostam de comprar no escuro Eu também gosto Sei como é Mas agora eu ando evitando Porque eu já joguei Muito dinheiro fora Já perdi muito dinheiro Por aí Por conta de Comprar no escuro Depois não gostar Então Eu não aconselho que vocês Comprem perfume nenhum no escuro Mas esses aqui São os que eu Menos aconselho Mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha no vídeo Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau